Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 5 de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O final de semana é marcado por acidentes de trânsito. Defesa diz que idosa matou o marido porque não aguentava mais apanhar. O 11º encontro de carros antigos será no Balneário Municipal. Sejuvel abre novas turmas de treinos para funcional em Três Lagoas. E no próximo dia 15 de junho, Três Lagoas completa 108 anos de emancipação político-administrativa. A partir de hoje, vamos receber algumas reportagens especiais mostrando alguns setores e personalidades que fazem parte da história de Três Lagoas. E hoje nós vamos conhecer a história da banda marcial Cristo Redentor, que completa 55 anos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Segunda-feira tem promoção nova na área do Grupo RCN. Paga meu boleto. Já, já, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Renata. Seu destaque para hoje, Renata. Bom dia. Olá, bom dia. Em Três Lagoas, diversos terrenos baldios já foram notificados pela Prefeitura por falta de limpeza ou manutenção. Mais detalhes você confere na nossa reportagem. Combinado, Renata. Vamos agora com o destaque do Antônio Luiz. Totó, seu destaque para hoje. Bom dia. Bom dia, Ana. Final de semana marcado por muitas ocorrências no trânsito de Três Lagoas, que está ficando perigoso. Mais ainda. Combinado, Totó. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias, desta segunda-feira. Seis horas e trinta e três minutos, agora seis e trinta e três. E agora é hora da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol sem nuvens no céu e, à noite, o tempo continua aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 30 graus. Já em Paranaíba, a mínima é de 15 e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Tabuado, as temperaturas ficam entre 21 e 26 graus. Inocência terá a mínima de 14 e máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 14 e a máxima de 30 graus. Seis e trinta e quatro agora, seis horas e trinta e quatro minutos. E, Fernando Moraes, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para a nossa audiência. Pois é, Ana. A semana já começa nesta segunda-feira aqui em Mato Grosso do Sul, com previsão do tempo instável. É o sol variando entre nuvens em todo o estado devido a uma atuação de sistemas de alta pressão atmosférica, ou seja, massa de ar que favorece o tempo seco. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC de Mato Grosso do Sul, as temperaturas devem ter registros acima dos 20 graus, embora o dia amanheceu hoje com 15 graus de mínima. Devido às condições de céu limpo e amplitudes térmicas, as diferenças entre a máxima e a mínima seguem acentuadas, Ana. As temperaturas seguem mais amenas nas madrugadas e no amanhecer, com gradativa elevação durante o dia. Durante a semana, as temperaturas máximas estarão em elevação e os índices de umidade ficam mais baixos, entre 25% e 45%, o que é um perigo para a saúde, a gente precisa, logicamente, se manter hidratados durante todo o dia, por conta do tempo seco. Principalmente nas regiões norte e na região pantaneira também. O CENTEC prevê que a mínima no norte do estado seja de 15 graus com máxima de 32, enquanto na região sul, essa variação nos termômetros vai dos 13 aos 26 graus. Pois é, Fernando Moraes, e quem pensa que esse calor, agora a temperatura vai subindo, elevando, né? 26 graus, termômetro, mas vem frio por aí, viu, Fernando Moraes? É, o frio tá chegando. Tá chegando, prepara, viu, gente, para as mudanças bruscas aí nos próximos dias aqui em Mato Grosso do Sul, porque as temperaturas sobem nessa semana em todo o estado, mas no dia 13 agora, de junho, pode registrar frio de até 9 graus acompanhado de chuva. Para a próxima semana, sabe quanto que vai ser a temperatura aqui em Três Lagoas, Fernando? Quanto, Ana? 14 graus a mínima. Ah, que saudade do Paraná, hein? É, é friozinho, viu? É, é friozinho, clima bom, clima bom. Para quem gosta, né, para quem gosta aí do friozinho, está acostumado, é normal, 14 graus, viu, Fernando Moraes? Agora, para quem não é muito acostumado, como os três lagoenses, vai preparando o casaco, viu, gente? 14 graus na próxima semana. Nessa semana não tem previsão de chuva, a temperatura vai ficar elevada ao longo do dia, de madrugada fica friozinho, ao longo do dia vai aumentando e para a próxima semana, o friozinho chega novamente aqui em Mato Grosso do Sul. Boa, Ana, e para quem acompanha nesse momento, através da TVC, a gente não vê uma imagem, a gente vê uma pintura lá fora, o céu está lindo, lindo, lindo de viver, nas imagens do Max Silva, né? É, o Max Silva, o nosso cinegrafista. O querido repórter cinematográfico, o Max Silva, mostrando a pintura que está o céu hoje, o sol lindo brilhando ali entre as árvores, o tempo está maravilhoso. Nessa segunda-feira, dando um bom dia para a gente, dando uma boa semana à nossa segunda hora, Ana. Exatamente, a semana vai ser gostosa, o clima vai ser assim, né? A temperatura agradável aqui em Mato Grosso do Sul. Agora são 6h37min, vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz, porque o Antônio Luiz está nas ruas da cidade e vai trazer para a gente agora as primeiras informações do setor policial, final de semana marcado por muitos acidentes de trânsito. Antônio Luiz, bom dia para você. Bom dia, Ana. Olha, mais outra bela imagem do Max Silva aqui. Bom dia, bom dia para você que se liga aqui no RCN Notícias. Bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. As notícias não são tão agradáveis assim em relação ao trânsito aqui de Três Lagos, final de semana marcado por muitos acidentes que foram atendidos pelo quinto grupamento de bombeiros. Na tarde de domingo, aconteceu um capotamento na Isjú de Otomé, na altura do número 1060, e a vítima foi atendida pelo SAMU e os militares fizeram os procedimentos de acordo com o protocolo de resgate e o local também foi entregue à Polícia Militar. O carro capotou, gente, coisa feia. Outro acidente bastante feio de se ver, mas graças a Deus, sem vítima, aconteceu no domingo à noite, quando o quinto grupamento também atendeu na Isjú de Otomé, pertinho do alto da Boa Vista, e as vítimas recusaram o atendimento, apesar do carro estar aí tombado, ficou de lado. As vítimas não quiseram atendimento, mas estavam sob efeito de álcool. E daí a Polícia Militar levou-os, foram embora, foram ter uma noite diferente depois desse acidente. Para fechar ainda, no domingo à noite, aconteceu mais um acidente, dessa vez, entre um carro e uma moto, na Mário Mancini, com a Eurides Tiagas Cruz. E a vítima da motocicleta estava consciente, estava orientada, mas ficou ali, deitada no solo, esperou o atendimento dos bombeiros. Essa, sim, teve quatro dentes quebrados com a colisão e a parte superior da boca também ficou com um hematoma muito grande, no olho também, e ela foi imobilizada e foi conduzida ao hospital auxiliadora e foi assistida pela equipe de enfermagem. Ou seja, o nosso trânsito, o trânsito da nossa cidade, está cada vez pior. E quando chega o final de semana, então, que os ânimos parecem se exaltar, aí piora mais ainda, né, Ana? Com certeza, Antônio Luiz, lamentável essa situação. A gente fala diariamente aqui a respeito de acidentes de trânsito. Praticamente todos os dias tem um acidente acontecendo em Três Lagoas. Todos os dias, às vezes, quando não tem vítima, a polícia militar nem comparece, né? Então, nem é feito o boletim de ocorrência. Mas todos os dias tem acidente e aos finais de semana não precisa nem falar. A situação se agrava cada vez mais aos finais de semana, por quê? As pessoas acabam ingerindo bebida, dirige e não dá certo, né? Não é uma combinação perfeita, volante e bebida, é onde acabam acontecendo esses acidentes de trânsito. Esse acidente que a gente viu imagens, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, do carro que capotou, chama a atenção. Como que é assim, né, gente? A pessoa perde o controle do veículo em uma rua, em boas condições de tráfego. É o caso da rua Egídio Tomé, em plena luz do dia. Como que capota o veículo assim do nada, né? Então, é umas coisas que... Complicado, difícil da gente entender e compreender. E fica aí para as autoridades de trânsito analisar esses acidentes que têm acontecido em Três Lagoas. O Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho neste final de semana, atendendo aí essas ocorrências de trânsito. Graças a Deus, nesse caso aí, tá tudo bem, tudo tranquilo. Foi só o capotamento, danos materiais. Ainda bem que não tivemos vítima. Agora, o outro acidente de trânsito, né, Totó, que você estava falando aí, que aconteceu aqui na região do bairro Vila Nova, em que a mulher, a motociclista, acabou tendo ferimentos, perdeu dente. Olha, graças a Deus que não morreu, né? Poderia ser uma situação ainda mais complicada. É pessoas que não respeitam a preferencial, que furam o sinal, que não param onde que tem que parar. E aí, ela não está colocando apenas a vida dela em risco, mas a vida de outros, a vida de terceiros, como é o caso desta mulher, que foi arremessada para longe e teve várias escoriações, inclusive, nos dentes, na boca, né? Lamentável, Totó, tudo isso que a gente tem falado. E por isso que a gente pede a colaboração da população, consciência no trânsito. Você precisa dirigir, não só para você, como para os outros também. O trânsito tem que ser analisado como um todo, né? Mesmo que você está na preferencial, andar em velocidade permitida, nunca andar em excesso de velocidade, usar o cinto de segurança, não dirigir falando ao celular, e é tudo isso que a gente tem visto nas ruas da cidade. Basta a gente ficar um minuto aí, 15 minutos nas ruas, para a gente se deparar com várias imprudências no trânsito. Não é mesmo, Antônio Luiz? Pois é, Ana, resumindo, basicamente, tudo isso que você disse aí é atenção. A gente tem que ter uma atenção incrível. Às vezes a gente acha que dirigir é uma coisa solitária, mas não, é um exercício coletivo. Você está cuidando de você e tem que cuidar dos outros também. Essa atenção vai... Às vezes a gente começa a apontar culpados, mas, na verdade, a gente tem que olhar justamente na pecinha que está entre o volante e o encosto do banco. Ou seja, é você mesmo, ou nós mesmos. Nós somos responsáveis para ter um trânsito de qualidade, um trânsito que tenha respeito para com o próximo. E essa atenção tem que haver realmente. A gente tem que prestar, principalmente aqui no nosso trânsito de Três Lagoas, onde nós temos mais ciclistas. É um terreno plano, favorece a isso e os carros não são os eleitos os principais no trânsito, não. A gente tem que tomar cuidado com todos. Inclusive, daí eu já vou colocar aqui, vamos estender, né? Inclusive os pedestres, que às vezes deixam de andar na calçada, que é o lugar deles, e acabam usando a via que é dos veículos. E isso também causa transtorno, não é, minha irmã? Com certeza, Antônio Luiz. Pedestres que não passam na faixa de pedestre, né? Tem as faixas elevadas, as faixas de pedestre, e a gente vê os pedestres cortando, né? Eles querem pelo caminho mais fácil, mais rápido, e acabam não utilizando a sinalização. O trânsito é para todos, pedestre, ciclista, motociclistas, para os motoristas, né? Para todos, gente, todos devem respeitar as leis de trânsito. Infelizmente, o trânsito de Três Lagoas é bastante complicado. A gente sempre fala que a cidade é bem sinalizada. Três Lagoas é uma cidade bem sinalizada. Os acidentes ocorrem por imprudência mesmo, porque uma ou outra pessoa não respeitou a sinalização. A gente vê muita imprudência, as pessoas dirigindo em alta velocidade, as pessoas que vão virar, elas não dão seta, não respeitam a placa de pare. Mesmo não sendo para ela passar, tá lá, pare. Ela passa com tudo, não respeitando a preferencial. Então, são muitas as infrações cometidas no trânsito. A gente tem visto os agentes de trânsito nas ruas da cidade, campanhas educativas têm sido realizadas pelo Departamento de Trânsito, mas talvez é hora de aumentar ainda mais essas campanhas educativas. Inclusive, este foi o editorial do Jornal do Povo deste final de semana, falando justamente sobre isso, sobre a necessidade de se aumentar as campanhas educativas, trazer a iniciativa privada para junto do poder público, para que essas campanhas realmente surjam efeitos, surjam resultados. Porque, por mais que o trânsito tenha ido às escolas, tenha feito a parte, mas ainda assim, muitos acidentes têm acontecido em Três Lagoas. E é preciso continuar com esse trabalho também nas escolas, não só nas escolas, mas para todos. Porque as crianças não dirigem, mas vão crescer adultos responsáveis. E agora os adultos, ou talvez mais fiscalização também, né? Precisa aumentar, de repente, o efetivo dos agentes de trânsito, ter mais policiais militares nas ruas, para ver se consegue coibir esses abusos. E é claro, né, Fernando Moraes, precisa ter consciência da população, né? Porque também não adianta só os policiais estarem nas ruas, campanhas educativas, se a pessoa não tiver consciência daquilo que ela está fazendo, né? Pois é, Ana, você falou em campanhas educativas, eu me lembrei que nós acabamos de sair do maio, do mês de maio, onde nós, o Grupo RCN, trabalhou o mês inteiro falando a respeito do trânsito. Com uma campanha educativa de conscientização, e como você bem disse, o trânsito, você e o Totó disse, o trânsito somos todos nós. E não se capota um carro em baixa velocidade. Exatamente. Vemos e convemos. Não sabemos, né, quem foi o culpado, quem não foi. Toda história tem pelo menos dois lados, mas não se capota um carro no centro da cidade, né, em vias públicas, né, nos bairros aqui da cidade, andando devagarzinho, né? Então, ou seja, é todo mundo com pressa, todo mundo sai atrasado e quer chegar adiantado. Então, como a cidade é pequena, ah, não, cinco minutinhos, se eu dar uma pisadinha, eu chego ali, né? E aí acaba, infelizmente, acontecendo isso. E, às vezes, a pessoa acaba colocando a mão na consciência só depois de levar um prejuízo significativo, porque um carro capotado, logicamente, a partir do momento que você capota o carro, é perca total. Você não vai conseguir vender o carro, mas pelo preço que ele vale, né? Exatamente, Fernando, bem colocado. E essa questão dos horários de pico, justamente, né, as pessoas vão trabalhar, já saem atrasadas, em cima da hora, e todo mundo acha que o seu é prioridade, né? A gente vê, a gente anda o dia inteiro aí nas ruas da cidade, fazendo reportagem, a gente vê muito isso. As pessoas andando em alta velocidade, brigam com o que está dirigindo ao lado, porque ele está com pressa, ele quer passar, não importa se ele até ultrapassa pela direita, faz ultrapassagem errada, porque ele acha que o dele é prioridade. Não, gente, quem está no trânsito, todos têm prioridade, e cada um deve andar corretamente, deve respeitar as leis de trânsito. E quando for apurar o trabalho, enfim, para outros locais, saia com antecedência, principalmente o horário de pico. Esse horário é 15 para 7, 11 horas, que é o horário do almoço, o horário de voltar é 15 para 1 hora da tarde, e 5 horas da tarde, esses são os horários mais críticos no trânsito de Três Lagoas. São muitos veículos. Três Lagoas tem uma frota, gente, a terceira maior frota de veículos de Mato Grosso do Sul. São mais de 80 mil veículos, isso cadastrados no DETRAN. Fora os veículos que não têm cadastro no DETRAN, que são considerados frotas frutuantes, que ficam aqui em Três Lagoas, mas não têm um cadastro no DETRAN. Então, imagine a quantidade de veículos transitando diariamente nas ruas da cidade. Então, é preciso ter cautela, ter cuidado. Infelizmente, final de semana marcada por muitos acidentes de trânsito. 6h50 agora, 6h50, a gente muda de assunto agora para falar sobre aquele caso. Vocês se recordam que na semana passada nós trouxemos aqui uma reportagem, o delegado falando de uma idosa que matou o próprio marido envenenado. Esse caso aconteceu no município de Selvíria, que fica aqui na região do Bolsão, próximo a Três Lagoas. Esta mulher, segundo o boletim de ocorrência, ela estava cansada de cuidar do marido, segundo consta no boletim. Ela teria ido até um estabelecimento comercial, comprado veneno de rato, deu para o marido, matou o marido envenenado, depois esquartejou o corpo dele, cortou o corpo dele em pedaços, colocou em sacos dentro de um freezer e depois colocou na mala e descartou as margens da BR-158 aqui em Três Lagoas. Para esse descarte, ela teria contado com a ajuda de duas pessoas que, segundo o boletim de ocorrência, segundo essa moradora, essa idosa, eles não sabiam o que tinha dentro desta mala. Pois bem, essa idosa está presa, ela passou por a audiência de custódia e, pela primeira vez, nós conversamos com o advogado de defesa desta idosa. O advogado de defesa da idosa, ele nos procurou para falar sobre essa situação, sobre esse crime que aconteceu. Vamos ouvir, então, agora, o que o advogado de defesa tem a dizer a respeito deste crime. Nós conversamos hoje com a dona Aparecida e ela não cometeu esse fato conforme foi trazido até a mídia. Ela não cometeu isso pelo estado de saúde da vítima, mas sim pelas ameaças que ela vinha sofrendo e também por abuso sexual que ela sofria da vítima. A dona Aparecida, ela sofreu como milhares de mulheres sofrem e ela chegou a esse ponto porque não via mais nenhuma saída. Então, foi a forma dela se livrar disso, de conseguir cessar essas ameaças. As ameaças vinham da vítima, dizia que se ela não tivesse relação sexual, ela iria ser morta, ou ela, ou alguém da família dela. E seria a própria vítima ou até mesmo alguém pago por ele. Então, ela chegou a esse extremo porque ela não aguentava mais. Então, não foi algo planejado, não foi algo pensado por ela. E sim, foi um momento que ela não suportou mais tanta ameaça e tanta agressão psicológica, física e sexual. Mas já teve boletim de ocorrência? Ela chegou a registrar boletim de ocorrência por ameaça contra ele? Infelizmente, como a maioria das mulheres, ela nunca fez isso. Ela temia pela vida dela. Não vai ter testemunha porque essas ameaças eram dentro da casa, eram no lar, só quando estavam os dois. E isso, infelizmente, é comum. Então, a maioria das mulheres que são ameaçadas, que apanham, que sofrem essa pressão psicológica, é somente vítima e a pessoa está sendo ameaçada. Agora, segundo o delegado, em relato dela para a polícia, ela diz que estaria cansada de cuidar do idoso. Isso não procede? Não procede. Ela prestou um depoimento sem a presença de uma defesa técnica. Inclusive, nós já solicitamos ao delegado um novo depoimento. Infelizmente, nós não tivemos esse retorno ainda. Que ela irá, juntamente com sua defesa técnica, esclarecer tudo o que realmente aconteceu. Agora, quanto à morte, por que ela teria esquartejado ele, colocado na mala, teve ajuda de outras pessoas? Não foi um crime muito cruel e planejado para ela estar alegando agora que ela sofria ameaças? Planejado, não. Segundo ela, também não teve ajuda de ninguém. A questão do esquartejamento foi o único meio que ela teve para conseguir se desfazer do corpo. Ela fez o que fez e ficou arrependida. E ela não conseguiria sozinha levar esse corpo. Então, o meio que ela encontrou foi esse. E, repito, segundo as informações dela, não teve participação de mais ninguém. Mas o fato dela ter ido comprar veneno de rato, tudo isso não significa que ela já estava planejando ter ido até a cama, verificar se ele estava morto realmente ou não? Ela comprou o veneno no mesmo dia, entregou a ele e, depois que ela já tinha entregado o veneno, ela foi constatar. E não conforme foi divulgado que a cada 10 minutos ela teria ido lá. Ela não fez isso. Ela deu sim o veneno e, no final do dia, ela constatou que ele estava morto. Há quanto tempo que eles estavam juntos? Há um ano e sete meses. E ela sofreu, nesse período, várias agressões, ela alega? Segundo ela, no terceiro dia após o casamento, ela foi ameaçada e ele tentou agredi-la, só que não conseguiu. E ela nunca tentou separar, terminar o relacionamento? Ele não deixava. Segundo ela, me passou, quando ela falava de terminar o relacionamento, ele dizia que se ela terminasse, ele iria matar ela ou matar a filha dela. E, assim, eu quero deixar bem claro, ela teve outros relacionamentos que ela terminou e ela não teve histórico de agressão com ninguém. Então, se fosse só separar, ela teria feito isso, só que ela sofria uma pressão psicológica e até mesmo física, para não poder se separar da vítima. Ela tem registros policiais contra ela, passagem pela polícia ou não? Não. Ela tem 61 anos, nunca nem entrou numa delegacia. Ela é ré primária, tem excelentes antecedentes, residência fixa e nunca cometeu nenhum crime. E ele? Segundo estamos apurando, parece-me que ele tem uma ficha criminal, mas não estou afirmando que a defesa está fazendo esse levantamento. Como que está a dona Aparecida? Ela está muito mal, está abalada psicologicamente, acabamos de conversar com ela e ela só chorava. Ela está... É fato que realmente mexeu com a vida dela, só que palavras dela. é a única forma que ela conseguiu cessar tudo o que ela vinha passando. Ela está no presídio de Três Lagoas? Isso, ela está no presídio feminino Três Lagoas, juntamente com outras internas. Já passou pela audiência de custódia? Já passou. Inclusive, deixar registrado que na audiência de custódia, nem eu, nem o doutor Geilson, ainda éramos advogados dela. E qual que vai ser a linha de defesa de vocês a partir de agora? De imediato, nós vamos requerer a revogação da prisão preventiva dela ou até mesmo uma substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Já vamos pedir novas diligências para o delegado de polícia e acompanhar todo o desenrolar da ação penal. Diante desta repercussão, vocês estão confiantes que possa ser revertida a situação? Nós temos certeza que a dona Aparecida vai ser absolvida. Ela tem filhos? Tem. Está aí o advogado, o doutor Júlio César Sanches, é um dos advogados da dona Aparecida, dessa idosa que matou o marido envenenado aqui no município de Selvíria. Ela está presa no presídio aqui de Três Lagoas. Não foi aceito. Na verdade, a prisão é provisória por enquanto, né? E eles vão tentar reverter essa prisão provisória. Segundo o advogado, segundo a defesa dela, ela teria cometido esse crime porque sofria violência. Não aguentava mais apanhar do marido em várias ocasiões, mas, conforme eu perguntei para ele, não existe nenhum boletim de ocorrência. Ela nunca procurou a polícia para denunciar o marido por essas agressões. Segundo a defesa, segundo o advogado, porque ela tinha medo, tinha receio. O fato é que é um crime bárbaro que aconteceu aqui no município de Selvíria. Muita crueldade, né? A gente realmente não sabe se isso que ela está dizendo é verdade ou não, até porque a gente não tem o outro lado. O senhor morreu, ele está morto, não tem como ele se pronunciar. Então, é algo aí para a polícia, realmente, para a justiça esclarecer, né? É o que a gente sempre fala, nada justifica, né? Apesar de tudo, nada justifica matar alguém, né? Só Deus tem direito de dar e tirar a vida da pessoa. E da maneira com que foi também, né? Enfim, matou o marido envenenado, depois esquartejou. O segundo relato, que consta no boletim de ocorrência, ela disse que esquartejou porque ela tinha conhecimento de como matava porco, né? Como desossava ali o porco, enfim. Por isso que ela cortou os pedaços dele e colocou o ensaque na mala. Mas, segundo o advogado, nem tudo que está no boletim de ocorrência é verdade. Por isso que eles estão solicitando a revogação da prisão, enfim. Estão questionando, inclusive, o boletim de ocorrência. Mas está aí, né? O outro lado também, como a gente sempre faz aqui, procura ouvir todos os lados. A gente ouviu o delegado falando sobre a prisão da idosa, falando sobre o crime e nada mais justo também do que a gente ouvir a defesa da idosa. E agora a gente fica guardando a decisão judicial a respeito deste crime. Agora são 6 horas e 59 minutos. 6 e 59. A gente fala agora sobre terrenos baldios, gente. Porque a Prefeitura de Três Lagoas está multando donos de terrenos baldios por falta de limpeza e manutenção. e mais de 500 proprietários já foram multados aqui em Três Lagoas. Os terrenos multados pela Prefeitura são aqueles que apresentam más condições de limpeza ou manutenção. Ao proprietário é enviado uma notificação solicitando que a limpeza seja feita. Entre os meses de março e maio, 550 donos de terrenos foram multados em Três Lagoas. A diretora do Departamento de Fiscalização da Prefeitura explica a importância da fiscalização e como a medida é aplicada. No primeiro momento, o fiscal verifica o local, consta a primeira autuação, ele não resolveu naquele período, o que faz? Acontece a reincidência. A reincidência é uma multa em dobro. Então, ele já foi notificado anteriormente, já foi autuado. Se o proprietário do lote não fizer a roçada do terreno, nós vamos novamente ao local e o que acontece? A multa é duplicada. Em caso de reincidência, quando o proprietário é notificado, mas não toma as devidas providências, os fiscais retornam ao local e a multa é reaplicada com o dobro do valor. E em casos mais extremos, a Prefeitura entra em ação. A Prefeitura não tem a obrigação de fazer a limpeza do terreno particular. Na verdade, essa é a obrigação do proprietário do lote. O número de bairros com terrenos baldios notificados pela Prefeitura vem crescendo. E essa é uma das causas de preocupação por parte do Departamento Municipal de Fiscalização. Achar terrenos abandonados em Três Lagoas não é difícil. Mas atualmente, cinco bairros vêm preocupando a Prefeitura. E o Jardim Alvorada é um deles. Aqui tem diversos terrenos baldios com mato alto que causam danos não só à população, mas também à cidade. Além do bairro Jardim Alvorada, outros bairros que apresentam alta incidência de terrenos abandonados são Jardim dos Ipês, Nova Três Lagoas, Paranapungá e Vila Raro. Os problemas ocasionados com a falta de limpeza causam incômodos aos moradores. Bom, pra mim isso aí não deveria ficar assim, né Dona? Porque olha só, o tanto de bicho aí pode causar uma doença, pode trazer problema, né? Até acidente vai virar aqui no meio de nada aqui, então é complicado. O pessoal meteu fogo aí a semana passada, inclusive eu estava limpando os carros, né? A fumaça veio tudo em cima do carro, tive que fazer o serviço tudo de novo, sem contar os bichos mortos, né? Que o pessoal joga e outra, até o próprio ser humano fica escondido aí tentando roubar. É, tá aí gente, olha só, né? É importante os proprietários manterem os seus terrenos limpos, a gente sempre fala aqui que não é obrigação do poder público limpar quintal de particulares, terreno é obrigação do dono, do proprietário, e pra aqueles que não estão limpando, a prefeitura está fiscalizando e aplicando multa, mais de 500 proprietários já foram multados neste ano, que continue assim esse trabalho, né? Porque a gente sabe o transtorno que esses terrenos baldios causam, insetos, né? Há vários problemas, sem contar também que pode servir de abrigo para esconderijo de produtos furtados, então uma série de transtornos, e sem contar que também para a saúde pública, né gente? Caso de dengue, leishmaniose, tantas doenças aí que esses terrenos contribuem também para o aumento dessas doenças. sete e dois, sete horas e dois minutos, nós vamos no intervalinho, na sequência a gente volta com mais informações do setor policial, e nós vamos trazer também daqui a pouquinho uma reportagem especial sobre a banda marcial Cristo Redentor, afinal de contas, Três Lagoas está completando aí 108 anos este ano, e é o momento da gente trazer, contar um pouquinho sobre a história da nossa cidade, já já. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi MetalCred A cooperativa financeira que cresce junto com você RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olito Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Mucharabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Agora são 7 horas e 5 minutos 7 e 5 Fernando Moraes Agora tem um recadinho bacana para a gente Fernando Moraes Pois é Ana Cristina a gente fala e a gente fala com muito gosto da Vidro Box A Vidro Box para você que está construindo para você que está reformando para você que está fazendo aquele puxadinho aquele cantinho especial você precisa conhecer os produtos da Vidro Box A Vidro Box atende 3 lagos e atende toda a nossa região há mais de 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções leva qualidade beleza estilo para sua construção e tem produtos inteligentes exclusivos para o seu melhor conforto e segurança lá você encontra por exemplo guarda corpo em inox ou vidro para deixar seu apartamento sua casa muito mais bonita esquadriz de alumínio muxarabe muxarabe é o seguinte é uma é uma é uma solução indiana né que está muito muito famosa ultimamente é como se fosse uma moldura para você colocar em ambientes específicos da sua casa tá bom aliás essa semana a gente ainda mostra aqui especificamente o que que é o muxarabe tá bom mas você encontra você que é arquiteto você que é arquiteta você que é engenheiro você já conhece muxarabe então você pode encontrar encontrar muxarabe também lá na vidrobox tem pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais tudo isso na João Carrato 1040 o telefone 3521 4042 repito para você anotar aí 3521 4042 vidrobox é para você meu amigo minha amiga que leva qualidade a sério agora são 7 horas e 6 minutos 7 e 6 bom dia a todos muito obrigada pela audiência pela sintonia eu quero agradecer aqui os nossos internautas que já estão interagindo com a gente já mandando seu bom dia já comentando os assuntos que estamos abordando muito obrigada ao Juninho TL pela sintonia a Lúcia Rosa o Domingos Andrade a Noemi Medeiros bom dia lindona a Selma Carneiro desejando a todos uma semana abençoada amém viu Selma a Rosana Batista também na audiência a Margarete Lopes todos os dias aqui na sintonia ela diz olha segundou cheio de bênçãos a Leila Silva também a Leila diz olha o trânsito aqui em Três Lagos é caótico complicado né Leila a gente falou sobre os acidentes de trânsito no início do jornal final de semana marcado por acidentes de trânsito a Silvana Silva também na audiência o Francisco Bandeira Carvalho a Gislene Dourado obrigada pela audiência a Silvia Helena também desejando a todos um ótimo dia de trabalho a Regina Maria o pessoal da Mega Fire e treinamentos diz bom dia Ana falta fiscalização pois acabamos de sair do maio amarelo e qual foi o resultado da campanha de um mês todo dedicado à conscientização infelizmente o brasileiro só aprende quando dói no bolso verdade né às vezes tantas campanhas educativas e não adianta às vezes é preciso penalizar as pessoas para ver se elas aprendem o Valdemir Augusto também na audiência a vereadora Sayuri Baez também obrigada vereadora ela diz olha bom dia Ana bom dia equipe eu fiz um pedido de um semáforo nessa esquina da rua Elvírio Mário Mancini com a rua Eurid Chagas Cruz próximo ao antigo SESI uns 15 dias atrás eu disse na tribuna que esse local precisava com urgência de um semáforo algumas pessoas fizeram críticas que ali precisava era de atenção do condutor liguei para a secretaria e eles fizeram um redutor de velocidade e o reforço da sinalização falei agora de manhã com o Flávio da secretaria de trânsito e ele me disse que já está já estão providenciando o semáforo lamentável que essa moça se machucou desse tanto verdade viu vereadora obrigada viu pela participação e realmente precisa de uma sinalização nesse cruzamento da Eurid Chagas Cruz com a antiga rua municipal agora eu viro Mário Mancini sempre tem acidentes nesse cruzamento fica aqui próximo inclusive a rádio direto tem acidente de trânsito ali e é uma sinalização confusa porque você não sabe se para de quem que é preferencial porque a preferencial ela não é mais da avenida e da Eurid Chagas Cruz isso acaba confundindo as pessoas essa sinalização nessa região do bairro da Lapa Vila Nova e vários lugares da cidade eles mudaram a sinalização só que ali no chão ainda ficou como preferencial algumas ruas então fica aquela confusão aquele conflito é onde acaba acontecendo os acidentes de trânsito obrigada viu vereadora pela audiência pela participação o Cícero Flamenguista também na sintonia o Vanderlei Duarte o Nelson Rodrigues muito obrigada ele está perguntando a respeito do túnel da antiga estação ferroviária ô Nelson vou verificar essa situação se eles vão reabrir esse túnel tá bom muita gente perguntando ali porque que o túnel está fechado muita gente passa ali pelo túnel e é um bom tempo eles fecharam vou procurar saber e a gente vai trazer essa informação aqui tá bom Nelson não esqueci não o Ribamar Leite também na audiência quem mais está interagindo aqui com a nossa audiência a Maria de Lourdes Moreira e a Leonora Marques também desejando um ótimo dia para todos muito obrigada a todos vocês fiquem à vontade pode comentar os assuntos que estamos abordando você tem aí o Facebook do JP News o Facebook da Cultura e da TVC e tem o nosso WhatsApp que é o 999840163710 vamos agora com o Antônio Luiz o Antônio Luiz chega com mais informações para a gente agora do setor policial o Antônio Luiz traz as estatísticas aí da polícia para a gente Antônio Luiz bom dia para você bom dia novamente Ana estamos aqui com as ações da polícia militar no segundo BPM durante o mês de maio do dia primeiro até o dia 31 e durante esse período a polícia fez 300 prendeu 343 quilos de drogas 30 armas brancas e 3 armas de fogo efetuou 158 prisões que foram levados que foram levados até a delegacia também cumpriu 15 mandatos de prisão pegou 56 ocorrências em flagrante e fez 87 termos circunstanciados no trânsito que é a nossa nosso calcanhar de Aquiles aqui 797 notificações notificações removeu 47 veículos para o pátio e também 27 documentos foram recolhidos teve também ações preventivas feitas pela polícia militar teve 46 operações também fez apoio a outros órgãos nove vezes o policiamento em eventos foi feito no total de 14 5.366 pessoas abordadas também abordou 4.621 veículos recuperou 11 veículos teve também pontos fixos de 605 rondas preventivas 663 e rondas escolares de 609 lembrando que o segundo BPM cuida aqui de Três Lagoas cuida de Brasilândia Selvíria Água Clara e Arapuá Ana Cristina exatamente Antônio Luiz belíssimo trabalho da polícia militar do segundo batalhão da polícia que tem realmente apresentado resultados satisfatórios para combater reduzir os índices de criminalidade Obrigada viu Totó já você volta com mais informações agora são 7 horas e 13 minutos 7 e 13 eu quero agradecer aqui também o pessoal interagindo com a gente a Sueli Saraiva também na sintonia muito obrigada quem mandou outro recadinho aqui também daqui a pouquinho eu vou achar o recadinho aqui o Fábio Gomes o Fábio diz bom dia fazer uma denúncia na rua Maria Guilhermina Esteves esquina com a Sérgio Roberto Ribeiro Silva os condutores para burlarem o sinal vermelho passam por dentro do posto de gasolina isso é recorrente olha atenção aí os agentes de trânsito atenção a polícia militar o pessoal do trânsito o Fábio Gomes está dizendo que para não ter que passar no semáforo vermelho ali na rua Maria Guilhermina Esteves olha o que os condutores fazem eles passam por dentro do pátio de um posto de combustível que tem ali é demais né gente é complicado aí que a gente fala falta consciência por parte de algumas pessoas sete e quatorze agora sete horas e quatorze minutos e atenção gente para você que quer perder caloria quer começar a semana fazendo exercício olha só a Sejovel está com inscrições abertas para aulas de treino funcional para aquelas pessoas que querem queimar calorias e ficarem informa aí principalmente agora nesse período de férias de julho a Secretaria Municipal da Juventude Esporte e Lazer está com vagas abertas para novas turmas de treino funcional serão três novas turmas sendo as segundas quartas e sextas-feiras das sete e trinta às oito horas para o público livre e das nove às dez horas especialmente para os idosos e pessoas que têm alguma comorbidade ou deficiência as terças e quintas-feiras os treinos são das dezessete e trinta às dezoito e trinta e todas as novas aulas serão no ginásio de esportes professor Denis Miranda com o professor Denis Miranda as matrículas podem ser feitas na sede da Sejovel que fica ali na Avenida Clodoaldo Garcia no ginásio municipal de esportes Cacil da Acre Rocha se você se interessou quer participar dessas aulas desses treinos funcionais quer perder peso atenção para você ligar lá e fazer a sua matrícula 3929-1800 3929-1800 7h15 agora 7h15min a gente fala agora sobre o aniversário de Três Lagoas na próxima semana Três Lagoas vai completar 108 anos de emancipação político-administrativa e a partir de hoje nós vamos exibir aqui uma série de reportagens especiais contando um pouquinho sobre a história da nossa cidade mostrando segmentos e personalidades que contribuíram e contribuem ainda para o desenvolvimento de Três Lagoas e na primeira reportagem especial nós vamos contar agora a história da banda marcial Cristo Redentor que completa gente tem 55 anos eu preparei uma reportagem para vocês juntamente com o meu colega o cinegrafista Max Silva a edição é do Marcos Felipe São 56 anos de história e quantas histórias essa banda e quem passou por ela tem eu comecei em 88 entrei guri ainda na banda marcial aprendi música ali no instituto e por ali permaneci durante 5 anos aprendi música e dali eu ingressei na carreira militar saí dali prestar concurso para o exército e trabalhei meus 30 anos como músico oriundo da banda marcial do que eu aprendi aqui essa é a história do primeiro sargento aposentado do exército Valdir da Silva dos Santos foi graças a banda marcial que ele ingressou na carreira militar foi um divisor de águas na minha vida se eu não aprendesse música aprendi música e foi a minha carreira dali eu constitui família meus filhos educaram foram educados no colégio militar no sistema do exército através da música que eu aprendi aqui na banda marcial fundada a partir da criação da guarda mirim de Três Lagoas ainda quando o Mato Grosso do Sul era Mato Grosso a banda marcial foi inaugurada no dia 1º de outubro de 1967 no início era apenas a fanfarra da guarda que marcava a cedência e dava ritmo para as evoluções dos primeiros 45 jovens que iniciaram essa trajetória que tinha como percussor o saudoso comandante Átila Rodrigues Falcão atualmente a banda tem como coordenador o maestro Luiz Carlos Helique da Silva que já está nesta função há mais de 20 anos mas antes também foi aluno da banda meu falecido pai para todos que conhecem foi militar viveu uma vida toda na caserna e sempre dos desfiles eu ia assistir o meu pai e via no final do desfile aquela banda trajando o uniforme como dizer rubro negro aquela calça preta túnica vermelha e o sonho dali já ficava pelo menos um mês tocando colocando o disquinho o compacto em casa e marchando sonhando que era músico da banda e pedia para ele para ele ir atrás para conseguir uma vaga e ele sempre ia insistir mas era difícil até que em 88 ele chegou com a notícia em casa que tinha conseguido contato com o saudoso Átila Rodrigues Falcão e que eu entraria na banda no início a banda funcionava como instituto ali numa área às margens da BR-262 em frente hoje ao Atacadão onde também já funcionou a moradia estudantil da UFMS era o instituto musical onde tinha refeitório tinha um campo de futebol tinha administração onde era escritório do comandante sala de aula e tinha uma fábrica de móveis de cana da Índia também tinha um grande alojamento onde ficavam garotos aqui de Três Lagos e de outros municípios como Maracajú Niuaque Nova Andradina Selvíria Parecida Boada que vinham para Três Lagos para estudar a arte da música mas como toda história a banda também passou por um momento triste que foi no período de janeiro de 1984 a dezembro de 1988 quando por falta de apoio da administração municipal da época a banda foi desativada mas no ano seguinte ela voltou à ativa em 89 quando da eleição do saudoso Miguel Tabox a banda retornou para administração pública retornamos ali para a sede da antiga Guarda Miriam hoje onde é a Secretaria de Educação daí com mais investimentos daí trouxeram o saudoso maestro Vanderlei Monteiro e 15 de junho de 1989 meu primeiro desfile na banda Cristo Redentor a banda formando ali ao lado da churrascaria Boi na Brasa muitos vão se lembrar ali foi um fato assim que quando a banda começou a tocar e entramos na avenida Ana parecia que eu ia cair das minhas pernas de tanto que tremia que a emoção era tão grande dessa entrada sorte que parou parou-se em 5 minutos ali a emoção foi se acalmando e chegou até hoje e depois da primeira e de tantas outras apresentações como músico em 1996 Relíquia se torna o coordenador da banda e há 27 anos está como maestro nesses anos todos como maestro foram muitos títulos conquistados quando eu assumi a banda era tricampeã nacional depois que eu assumi foram 9 títulos estaduais mais 10 títulos nacionais como regente em concurso eu consegui me sagrar 3 vezes melhor com regente do concurso criamos a banda musical criamos a banda de percussão a banda de percussão foi 3 vezes campeã nacional e temos o nosso nome espalhado por todo o Brasil e também em outros locais do planeta disciplina e responsabilidade são alguns dos critérios para os alunos participarem da banda que já contribuiu e contribui até hoje para a formação de muitos cidadãos do bem vida do cidadão de todo garoto que passa pela banda marcial 90% vai ser um bom cidadão a música faz isso com a pessoa hoje a banda marcial e musical Cristo Redentor faz parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social e conta com 45 integrantes e atende mais de 100 crianças e adolescentes nas oficinas de música e baliza e em todas as comemorações de aniversário da cidade a banda está presente e é um dos momentos mais marcantes e aguardado no tradicional desfile cívico-militar e apesar de todos esses anos de apresentação a banda marcial e musical continua encantando e emocionando quem assiste Ah, uma festa emoção e até pra gente que tá aqui todo dia uma emoção nova imagine pra quem assiste o primeiro pela primeira vez É, tá aí né gente a história da nossa querida banda marcial e musical Cristo Redentor 55 anos de história faz parte claro da história de Três Lagoas que vai completar agora na próxima semana no próximo dia 15 108 anos de emancipação político-administrativa e a banda marcial ela vai participar do concurso que vai ter aqui em Três Lagoas na verdade do festival de bandas e fanfarras que vai acontecer em Três Lagoas dia 14 tá então na véspera do aniversário de Três Lagoas vai ter o festival de bandas e fanfarras várias bandas de outros municípios do estado vão estar aqui em Três Lagoas participando deste festival que vai acontecer à noite ali na esplanada da NOB onde ocorre o tradicional desfile cívico isso no dia 14 e no dia 15 a banda volta a participar do tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário de Três Lagoas e amanhã a gente traz mais uma reportagem especial falando aí da história da nossa cidade 7h24 agora vamos no intervalinho a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você R.C.N. Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão Olinto Mancini 3565 3522 0454 venha construir com a gente a cooperativa de crédito Cicobi Metal Cred é a mais nova parceira do RCN aqui você é dono conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial consulte as regras temos as menores taxas da região nosso atendimento é diferenciado e muito mais quer saber mais benefícios venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 7h27 agora 7h27 vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz porque hoje é segunda-feira é dia da gente saber das oportunidades de emprego estamos começando a semana Antônio Luiz e como que a gente começa essa semana em relação a vagas aqui na Casa do Trabalhador afinal de contas segunda-feira muita gente procurando emprego e como que estamos de vagas na Casa do Trabalhador bom dia novamente para você bom dia novamente Ana e o pessoal que estiver procurando um trabalho pode ficar tranquilo porque aqui em Três Lagoas a Casa do Trabalhador está oferecendo 110 vagas para esse início de semana para essa segunda-feira tem 110 vagas tem vagas de ajudante de carga tem vagas de auxiliar de cozinha tem vagas para mecânico para torneiro mecânico vaga para camaneira de hotel para motorista de carro de passeio são 15 vagas olha que legal tem também vagas para operador de caixa para operador de empilhadeira para soldador para vagas também para servidor comercial para repositor em supermercados ou seja tem vagas para várias áreas aí no mercado de trabalho são 110 vagas que estão sendo ofertadas hoje na Casa do Trabalhador quer saber como você faz para se candidatar para uma delas é muito fácil é só você baixar o aplicativo aí o MS contrata mais para trabalhadores e você faz tudo pelo aplicativo tá bom já agenda inclusive a sua visita lá não tem fila não tem nada você já chega lá com o horário certinho para se candidatar para uma dessas vagas aí não se esqueça de levar os documentos necessários que são RG CPF e a carteira de trabalho e também você pode tirar dúvidas pelo WhatsApp anota aí o telefone é o 6733201372 vou repetir 6733201372 a Casa do Trabalhador fica na Munir Tomé 86 e já está aberta fica aberta até as 5 da tarde Ana Cristina tá certo Totó muito obrigada Totó só antes da gente encerrar eu queria saber como que está o tempo no início do jornal nós falamos da previsão do tempo para quem não acompanhou o comecinho do jornal como que está o tempo neste momento o sol a gente já está vendo que apareceu aí será que vai continuar assim ao longo do dia como que está a temperatura aí nas ruas da cidade ô Ana tá um céu eu gosto de dizer que é um céu de brigadeiro tem poucas nuvens nessa manhã o Max Silva tá mostrando para você aí para quem está acompanhando a gente pela TVC pelas nossas redes sociais um céu lindo maravilhoso um dia muito bonito é começando friozinho né hoje pela manhã estava 15 graus a hora que eu fui por grupo mas agora já subiu um pouquinho a temperatura né vamos ter aquela amplitude térmica até chegar a tarde e o céu muito mas muito bonito ainda mais os IPs que começaram a florir a partir dessa época do ano então a gente ganha além de um céu bonito também um visual bonito da natureza colorido com certeza Antônio Luiz realmente agora começa o período de florada dos IPs e como tem IPs lindos em Três Lagoas contemplando embelezando ainda mais a nossa cidade esses IPs a gente anda aí pelas ruas da cidade e vem vários pontos os IPs floridos deixando a cidade cada dia mais linda esse é um mês bonito por isso também né agora são sete horas e trinta e um minutos sete e trinta e um eu quero agradecer aqui a audiência também do pessoal que está interagindo com a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC eu quero agradecer a audiência do seu divino Teodoro ele toda segunda-feira ele passa aqui pra dizer que está na audiência pra desejar uma ótima semana pra todos seu divino muito obrigada viu pela audiência do senhor de toda a família e pelo carinho tá bom quero agradecer aqui também quem mandou recadinho a Cilda a Cida na verdade ela diz bom dia Ana uma semana maravilhosa estamos sintonizados aqui no bairro Winterlagos obrigada Cida um abraço pra todos os moradores do bairro Winterlagos na audiência Margarete Lopes também já mandou foto pra gente desejando uma ótima semana o Ribamar Leite o Ricardo Luiz do bairro Quinta da Lagoa ele diz bom dia Ana bom dia os ouvintes uma excelente semana pra todos nós e que tenhamos menos acidentes de trânsito na cidade e com campanhas mais eficazes tipo da secretaria anterior onde se posicionava veículos de colisão eram imagens tristes mais comoventes obrigada viu Ricardo Luiz pela tua participação já já a gente continua interagindo porque é hora da gente pra capital agora pra Campo Grande vamos com a participação do Matheus Adriano que tem informações pra gente sobre o Enem bom dia Matheus bom dia Ana bom dia toda a nossa audiência isso aí Ana notícia importante pra quem terminou o ensino médio e ainda não ingressou na faculdade né começam hoje as inscrições para o Enem 2023 os interessados em participar do exame tem até o dia 16 de junho pra fazer o cadastro na página do participante a taxa de inscrição é de 85 reais e ela deve ser paga até o dia 21 de junho a prova será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro o edital com o cronograma e as regras para o Enem 2023 foi publicado no início desse mês além de apresentar as datas e os horários do exame o texto detalha também documentos necessários e as obrigações do participante incluindo as situações que o candidato pode ser eliminado a publicação do Inep também traz critérios para a correção das provas e os procedimentos para as pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do Inep já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 então é importante os estudantes ficarem atentos desejamos sempre boa sorte para quem for tentar fazer a prova volto com você Ana obrigada Matheus pela tua participação um abraço para todos aí da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação fique atento os estudantes então hein 7h33 agora 7h33 a gente fala agora sobre um evento que vai acontecer neste mês também que é o 11º encontro de carros antigos vai acontecer no Balneário Público Municipal e já faz parte do calendário de eventos em comemoração ao aniversário da cidade o evento é promovido pelo Clube de Carros Antigos de Três Lagoas e conta com apoio da Prefeitura assim como nos últimos anos neste evento vai acontecer no Balneário Público Municipal a diretoria do clube está a todo vapor para a realização de mais um encontro segundo o presidente Ruelan do Nascimento Garcia o Balneário é o melhor local para a realização do evento vai ser no Balneário o Balneário Público vai ter um evento maravilhoso onde as pessoas os que vêm de fora eles adoraram aquele local o ano passado foi lá então vamos fazer de novo nesse mesmo local o diretor do clube Antônio Saad diz que a expectativa de público para este ano é melhor em relação ao ano passado o ano passado deu 5.500 pessoas isso foi uma projeção feita pelo próprio Balneário pessoal do Balneário então a gente quer ver se aumenta esse número esse ano pelas reservas de quiosques de tudo a gente está com uma expectativa de mais gente esse ano para a Suede Torres que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista e membro da Diretoria de Carros Antigos esse tipo de evento é importante para o comércio é uma injeção de dinheiro na economia da cidade porque nós recebemos visitantes de todas as cidades vizinhas até cidades distantes nós temos amigos aí que vêm de Dourados vêm de Nova Andradina de Campo Grande aqui do estado de São Paulo da região de Aracatuba Birigui, Santa Fé do Sul Paranaíba então nós temos pessoas que vêm de longe para participar do nosso evento e expor os seus carros porque na realidade quem gosta de carro antigo gosta da estrada também então geralmente quando nós fomos visitar alguém nós vamos em 3, 4 carros vamos devagarzinho apreciando a paisagem os momentos juntos então isso é muito interessante isso e nós gostamos de mexer com o carro antigo porque na realidade é a mecânica mais simples que tem é a história do automobilismo brasileiro que foi muito prejudicada por conta da indústria da indústria de ferro de desmanche para fazer ferro de construção civil e outras coisas então o que sobrou nós estamos tentando resgatar restaurar para que nós tenhamos uma memória daquilo que foi a implantação do automobilismo no Brasil em Três Lagoas existem mais de 200 carros antigos e boa parte dos carros de Três Lagoas bem como de outros estados vão participar deste encontro que vai acontecer no Balneário Municipal nos dias 17 e 18 de junho Nilson Lima também faz parte do clube e ressalta a importância deste encontro para a história do automobilismo os objetivos do clube e nosso também como participantes do clube é contar a história do carro antigo mostrar a evolução que existiu desde os primeiros carros que foram fabricados os carros dos anos 60 70 então isso ajuda a contar um pouco a história e mostrar a evolução que teve o carro a fabricação do carro muitas pessoas às vezes não conhecem o que a gente vê nos eventos não conhecem esses carros e é difícil você ver eles andando pela cidade então quando a gente expõe esse tipo de veículo nesses eventos a gente consegue mostrar para as pessoas e contar também como que era o carro antigo como que era a história do carro antigo então esse é um dos objetivos desse evento para levar um pouco de cultura um pouco de conhecimento para as pessoas está aí né gente então neste mês anota aí o 11º encontro de carros antigos vai acontecer no Balneário Público Municipal e já faz parte do calendário de eventos em comemoração ao aniversário da cidade no início o encontro acontecia aqui na circular da Lagoa Maior era menos participantes então interditava ali a Avenida Aldair Rosa de Oliveira e se fazia o encontro ali mas com o passar do tempo foi aumentando o evento tendo a participação de pessoas de fora de outras cidades e aí então eles resolveram realizar esse encontro dos carros antigos no Balneário Municipal já três anos consecutivos que eles realizam ali no Balneário Municipal então você que gosta de carros antigos enfim você que queira conhecer um pouquinho mais sobre a história vai lá participar os proprietários eles vão explicar de que época que era determinado o carro isso faz parte da história do Brasil da história do automobilismo 7h38 agora vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você RCN Notícias Vidrobox Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidrobox para quem leva qualidade a sério Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05-3501 ou WhatsApp 21 05-3500 construir construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 fone 3522-0454 venha construir com a gente a cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN aqui você é dono conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial consulte as regras temos as menores taxas da região nosso atendimento é diferenciado e muito mais quer saber mais benefícios venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 RICN Notícias 7 horas e 41 minutos 7 e 41 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia olha só gente a gente fala de um evento que vai acontecer hoje à noite na Feira Central hoje segunda-feira a Secretaria Municipal de Assistência Assistência Social através da equipe do Centro de Referência Especializado em Assistência Social CREAS vai realizar uma mobilização na Feira Central diante aí devido né ao dia mundial de combate à agressão infantil que é comemorado foi comemorado ontem dia 4 de junho tá então hoje em frente à Feira Central vai acontecer esta ação é uma ação que acontecerá das 18h às 21h com a construção de um mural participativo contando com a participação da população tendo como tema as marcas deixadas na infância devem ser felizes e coloridas além disso a equipe vai prestar orientação sobre as formas de agressão como denunciar e os canais disponíveis em Três Lagoas sendo o Conselho Tutelar e também o Disque Sem então hoje vai acontecer este evento em frente à Feira Central se você quiser participar é importante né Fernando Moraes esse evento pois é Ana Cristina e tem uma uma questão que nós acabamos não falando no nosso dia a dia a respeito de violência contra as crianças que é a violência verbal então violência verbal também é violência e nós precisamos né denunciar se de repente você se você verificar seu vizinho um amigo estiver violentando verbalmente uma criança gritando com a criança essa violência psicológica também é violência Ana com certeza Fernando com certeza às vezes as pessoas passam o tempo inteiro brigando xingando a criança porque uma coisa é você educar outra coisa é você espancar e agredir verbalmente essas crianças isso não contribui nada para o futuro dessas crianças pois é Ana e hoje em dia nós vemos muitas crianças sofrendo com isso e nós nos preocupamos com o futuro dessas crianças hoje nós vemos uma epidemia de depressão e crise de ansiedade então os pais estão ansiosos com depressão infelizmente não está fácil de pagar as contas no dia a dia às vezes por conta de um relacionamento a pessoa fica ali estressada e acaba descontando na coitada da criança que não tem nada a ver com isso e amanhã a gente pode estar produzindo um adulto extremamente ansioso e depressivo também com certeza revoltado então tem que os pais precisam educar os filhos e as crianças por isso que tem essa campanha neste mês se você se interessou é só comparecer hoje a partir das 18h30 em frente à Freira Central a equipe do CREAS vai estar lá dando todas as orientações 7h44 agora 7h44 vamos falando agora de economia gente porque a situação não está fácil para ninguém e aqui em Três Lagoas muitas famílias começaram o mês de junho no vermelho e tem muita gente endividada mas o grupo RCN de comunicação tem uma novidade para você quer saber qual é essa novidade? vamos acompanhar agora a reportagem do Israel Espíndola o cenário econômico das famílias brasileiras não é dos melhores e muitas estão endividadas quando o assunto é dívida o que não falta são pessoas com contas para pagar seja de luz telefone água aluguel entre outros em Três Lagoas somente no primeiro semestre deste ano 300 consumidores vão começar o mês de junho no vermelho é o que aponta o levantamento da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas além de começar no vermelho essas pessoas tiveram o nome inserido no SPC ou seja ficaram com o nome sujo ainda de acordo com o levantamento a inadimplência no comércio varejista é de 250 mil reais em dívidas dos consumidores uma triste realidade do povo brasileiro tudo muito difícil como explica a professora Maria Aparecida ah tá difícil né tudo sobe salário só vai diminuindo aí ferra a gente né aumenta não tá fácil pra ninguém este cenário em Três Lagoas nada mais é que um reflexo do que as famílias estão vivendo em todo o país uma parcela de famílias brasileiras com dívidas em atraso ou não chegou a 78,3% em abril deste ano dona Cleonice que o diga cadê o dinheiro não tá fácil não tá difícil as pessoas tá todo mundo reclamando até as vendas também tá difícil porque eu tiro pela minha filha que ela tem uma loja e ela tem vezes que ela não vende porque as pessoas falam assim tá sem dinheiro e as coisas tá tudo cara tudo subindo desse jeito o salário aumentou 20 reais como se diz e tá difícil a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor a PEIC divulgada em maio pela Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo a previsão é que o percentual de 78,3% se mantenha nos próximos dois meses e suba para 78,4% em julho a pesquisa indica que a parcela de inadimplentes aqueles que tem contas ou dívidas em atraso chegou a 29,1% das famílias do país abaixo dos 29,4% de março mais acima dos 28,6% de abril de 2022 e o aumento das famílias inadimplentes ocorre principalmente nas classes média e nas classes C, D e E já as pessoas que não terão condição de pagar suas dívidas somaram 11,6% percentual superior a 11,5% de março e aos 10,9% de abril do ano anterior nas ruas de Três Lagos o que não faltam são pessoas precisando de dinheiro justamente para pagar seus boletos rapaz está precário hoje em dia se não tiver uma conta nós não é brasileiro tem muita conta? um pouco bastante tem muita conta? sim bastante está atrasada alguma? sim como é que está a situação das contas lá na sua casa? não está muito boa não não está muito boa não e o dinheiro para pagar? está difícil a gente como se diz trabalha 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 mas aí ficam as contas para trás aí mercado fica difícil para se ter uma ideia a cada 100 consumidores inadimplentes em abril 45 estavam com atraso por mais de três meses um dos pilares do grupo RCN é fomentar a economia mas claro também não queremos deixar você na pindaíba no negativo e a gente sabe que não está fácil para ninguém Fernando Moraes mais uma promoção pois é Zé mais uma promoção do grupo RCN de comunicação e essa promoção ela tem tudo a ver com a nossa economia nós estamos aqui fazendo aquele esforço para pagar um boleto para deixar os boletos em dia as contas em dia então o grupo RCN lança a promoção grupo RCN paga o meu boleto você que está aí com de repente um, dois, três boletos atrasados a gente vai ajudar você nesse momento difícil para que você pague as suas contas e continue investindo na nossa economia local comprando aqui nas empresas participantes a promoção começa hoje dia 5 que vai até o dia 30 de novembro de 2023 serão mais de 15 mil reais em boletos pagos pela promoção grupo RCN paga meu boleto para participar é muito fácil basta ficar atento ao seu programa de TV ou rádio do grupo RCN anotar a senha e cadastrar no WhatsApp 3509 7500 ou comprar nas lojas participantes e fazer o cadastro pelo QR Code todos os dias tem sorteio de 100 a 500 reais boa sorte eu não estou aguentando paga meu boleto Fernando Moraes eu posso trazer os meus boletos para pagar quem não tem um boleto Fernando Moraes ah Ana quem não tiver um boleto atrasado que atire a primeira pedra exatamente vou trazer os meus vai pagar eu posso participar Fernando olha participar pode só não vai ser sorteado e como fazer Fernando então quem tem boleto atrasado começa hoje a campanha pois é começa hoje Ana Cristina mais uma grande promoção do grupo RCN de comunicação e Ana as promoções do grupo RCN elas conversam com os problemas da nossa população né então por exemplo nós tivemos aqui a promoção Pix Verde Amarelo muito antes do Brasil se vestir de verde e amarelo para a Copa do Mundo nós tivemos a promoção Suanda Pé Quem Quer porque Três Lagos é uma cidade onde há um grande consumo de bicicletas elétricas um sonho de consumo né de repente a pessoa não tem ali habilitação de repente não quer tirar habilitação e também tem a questão do IPVA e tudo mais né mas agora devido ao endividamento da população nós lançamos essa promoção especial que começa hoje e vai seguir pelos próximos meses à frente então o que fazer é muito simples você tem duas opções a primeira é comprar nas empresas participantes a partir de hoje a gente vai divulgando os nomes das empresas parceiras aqui no rádio na TV e também no portal rcn67.com.br ouviu o nome da empresa dê preferência para essas empresas de repente você tem uma necessidade de consumir algum produto ou serviço está precisando comprar alguma coisa dê preferência aqui ao comércio de Três Lagoas as empresas participantes porque além de você investir na nossa economia investir nas empresas de Três Lagoas você está investindo também nas marcas parceiras aqui do grupo rcn que estão investindo para que juntos com o grupo rcn possam ajudar você aí você fala mas Fernando como é que vai funcionar vai pagar qual boleto você vai decidir de repente você tem aí é um boleto de R$200 de R$300 você ganha ali é R$500 você vai pagar o boleto que você tiver mais necessidade de repente você tem vários boletos atrasados de repente você ganha ali é R$100 R$200 e você tem um boleto de R$500 você vai ajudar você a pagar esses boletos a primeira maneira é através das empresas parceiras você vai lá na empresa parceira que você ouvir aqui no rádio aí você vai lá escanear o QR Code que na hora de pagar a pessoa lá o atendente o vendedor vai te auxiliar e você vai escanear um QR Code automaticamente automaticamente você vai ser redirecionado para o nosso WhatsApp e vai ter ali o nome por exemplo da empresa hipoteticamente falando imagine que você comprou na loja da Ana aí você vai escanear o QR Code esse QR Code vai mandar você automaticamente para o WhatsApp 3509-7500 com a palavra-chave ali loja da Ana e pronto automaticamente você vai enviar essa palavra-chave e você vai consumindo nessa empresa parceira você concorre através das lojas parceiras e através do rádio ou da TV nós vamos divulgar nomes de empresas parceiras e você vai também digitar esse nome aí no seu WhatsApp e aí você automaticamente está concorrendo então serão sorteios diários tanto para você que participa através da nossa audiência quanto para você que participa comprando e acreditando no nosso comércio local Ana? Que maravilha Fernando Moraes num período desse que todo mundo tem um boleto tem uma conta para pagar não está fácil para ninguém boa parte do salário fica nos supermercados né e aí os boletos vão ficando ali água, luz enfim tantos outros boletos e vem essa promoção maravilhosa para ajudar quem está com uma continha atrasada Fernando Pois é é só ficar ligado nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD no nosso portal de notícias o RCN67 que a gente vai divulgando aí as senhas e também as datas do sorteio então a partir de hoje você fica ligado aí porque começa a campanha que maravilha gente então se você quiser participar tem conta para pagar só ficar sintonizado aqui na Cultura TVC na Band enfim nos veículos de comunicação do grupo RCN para você saber como participar né qual o momento certo 7h55 agora 7h55 eu quero agradecer aqui a audiência da Thelma Brum pessoal também interagindo com a gente através do Facebook da Cultura e da TVC a Thelma diz Ana varrição de rua né faz mais de duas semanas que não passa aqui na no Jardim Alvorada na região da Alvorada Veículos então atenção pessoal responsável pela varrição aqui de Três Lagoas segundo a Thelma Brum já há mais de duas semanas não tem varrição na região do Jardim Alvorada a gente vai entrar em contato com a prefeitura com a empresa responsável pelo setor de varrição para a gente saber viu Thelma obrigada pela tua participação quem mandou recadinho aqui também pelo WhatsApp pelo Facebook da Cultura e da TVC a professora Gedalva Tenório ela diz bom dia querida Ana Cristina bom começo de semana e o seu São Paulo perdeu ontem para o Grêmio né ah nem lembra professora vamos deixar o futebol passou domingo foi ontem né feliz mês perdeu viu professora obrigada pela tua participação o Ricardo Luiz também mandou recadinho para a gente o Ribamar Leite a Margarete Lopes ela disse que foi no circo e levou o neto dela né ela disse que foi ao circo neste final de semana e levou o neto olha levei o meu neto ele deu um show no circo sábado participando com muita alegria e diversão que bacana a Jane Meire ela diz bom dia Ana já que estão falando de acessibilidade tem uma calçada na rua Egide Tomé na esquina com a Francisco Xavier no bairro Interlagos que é impossível passar ali pois tem uma empresa de gás que faz um trabalho ali em um ponto comercial e deixou muito tempo terra e resíduos de asfalto sobre a calçada e o mato está crescendo por favor quem é responsável por esta empresa MS Gás olha atenção pessoal a gente vai pedindo aí para o pessoal da prefeitura os fiscais darem uma analisada né nesta rua ali dar uma fiscalizada na rua Egide Tomé na esquina com a Francisco Xavier no bairro Interlagos segundo a Jane Meire a calçada está intransitável ali deixar terra resíduos de asfalto ali está um caos e atrapalhando para os pedestres que ao invés de andar na calçada tem que andar no meio da rua obrigada viu Jane pela tua participação e olha só o corpo de bombeiros está informando sobre mais um acidente que aconteceu neste final de semana na verdade um carro né que acabou pegando fogo gente nós abrimos o jornal falando de vários acidentes de trânsito que foram registrados neste final de semana final de semana marcado por muitos acidentes de trânsito carro que capotou o carro que acabou não respeitando a preferencial colidiu em uma motocicleta a motociclista ficou ferida teve várias escoriações pelo corpo na boca também nos dentes e agora segundo o corpo de bombeiros mas também um veículo que acabou pegando fogo na rua Euclides da Cunha próxima rua Maria Guilhermini Esteves tá gente esse carro ele pegou fogo ontem à noite e segundo o corpo de bombeiros foram usados cerca de mil litros de água para extinguir as chamas dois militares e uma viatura de salvamentos estiveram atendendo esta ocorrência registrada ontem à noite ali na rua Euclides da Cunha próximo a rua Maria Guilhermini Esteves ainda não se sabe a causa deste incêndio o que teria ocorrido para este carro pegar fogo corpo de bombeiros que trabalhou muito neste final de semana atendendo aí várias ocorrências já são 7 horas e 59 minutos 7 e 59 nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo a tua audiência a tua participação muito obrigada a gente volta amanhã a partir das 6 e 30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma excelente segunda-feira um excelente início de semana que seja uma semana produtiva e abençoada RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida